Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia, mas se movem cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia, mas se movem cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia, mas se movem cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia, mas se movem cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia, mas se movem cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer